Música Muito bem, são 11 horas e 39 minutos na capital amazonense O assunto agora na tela do programa da comunidade é MMA Vamos falar da quarta edição do Rei da Selva Tem VT aí diretor? Solta aí um pouquinho pra quem tá em casa acompanhar Solta só um pouquinho de imagem aí diretor, do Rei da Selva 4 Valeu, 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 valeu 11h40, você que tá em casa vai acompanhar como sempre aqui nos estúdios do Agora A gente tá recebendo os lutadores, quem tá aqui comigo é o Márcio Márcio, seja bem-vindo ao programa Agora Nós já vamos conhecer um pouco o perfil desses lutadores Que devem se enfrentar aí na quarta edição do Rei da Selva O Márcio tá aqui comigo, quem tá aí contigo, Marcinha Lasmar Quem tá comigo aqui é o Flaviano, que tá aqui também já preparado A gente também vai mostrar um vídeo dele de como é que tá sendo essa preparação aí E aí pro Rei da Selva 4, Amaral, diz que o meu vai ganhar no Márcio Desculpa, mas diz que ele é maior e tal, mais forte Tô torcendo, Amaral Mas você lasma, duvido Vamos acompanhar aqui, mas seja bem-vindo ao programa Agora, tudo bem? Obrigado, tudo bem Bom dia, primeira vez no Rei da Selva? Sim, sim Estreante Estreante Categoria 75 quilos Não, 77 quilos 77 quilos Como é que dá uma preparação aí? A preparação tá boa, tô focado, tô treinando três vezes ao dia, né? E pra chegar lá no dia da luta, é ser um bom combate, né? Estreante, fica muito nervoso? É, sempre tem, né? Sempre tem aquele... Nervosismo de estreia, né? Coisa coisa que é natural Um grande evento aqui de Manaus, né? Bem divulgado, bem... E sempre acontece isso Bacana, olha, você que tá em casa, 11h41 Vamos acompanhar um pouco do perfil do Márcio Categoria 77 quilos Um dos estreantes no Rei da Selva 4 Aqui na tela do Agora Vamos lá, Márcio Acompanhar aqui junto Estou treinando bastante Três, quatro vezes ao dia Focado, dedicado Treinando bastante E espero no dia da luta Fazer um bom combate lá Pra uma vida senhora Tô me sentindo já preparado Apesar de ainda faltar alguns dias, né? Pro evento Eu espero chegar lá bem E se for da vontade de Deus Sair de lá com uma vitória Uma grande vitória O evento aí da Selva, sem dúvida É um grande evento, né, cara? Um evento bem visado Bem divulgado É... Tô muito feliz Tô muito feliz De fazer minha estreia Nesse grande evento Aqui de Manaus Primeiramente Eu queria agradecer Já as pessoas Que torcem por mim Queria convidar A todos vocês aí Que gostam de mim Que torcem por mim Pra ir lá Prestigiar Não só minha luta Mas esse grande evento Que é o Rio da Selva Que vai acontecer no dia 29, né? Vamos lá torcer O Brasil tá intenso, né? Tá fazendo um trabalho Bem legal aí Bem duro Pra ele fazer uma boa luta Que é um... É um evento bom Né? Esse Rio da Selva É um evento que projeta Os atletas pra lutar fora Então a gente tá Fazendo um trabalho Bom aí De submisso Na parte de chão Na parte de pé Na parte de queda Pra ele chegar lá E dar um show pro público Que vai tá presente E pode ter certeza que Ele vai dar um show Lá no dia da luta Mas eu vi aí Que você tá treinando muito Essa parte de derrubada De chão Sim Porque a especialidade É em cima É mais o Muay Thai A trocação É isso aí O atleta geralmente procura Treinar onde ele tem Um pouco mais de deficiência É isso mesmo? É bom Na verdade Eu não conheço muito Meu adversário Só sei que ele é do Muay Thai E quando a gente já conhece O nosso adversário A gente procura Trabalhar uma estratégia Em cima disso Como eu não conheço Eu tô treinando Claro que você não vai revelar Estratégia aqui Tô treinando um pouco de tudo Treino chão Treino boxe Muay Thai Queda Tem que tá preparado Pro que vier Apesar de ter vindo Do Jiu Jitsu Desde quando eu comecei A treinar a parte de cima Tenho gostado bastante De trocar Até mais do que lutar embaixo E como soube que Ele gosta de trocar porrada Também acho que vai ser Uma boa luta Interessante Marcela Asmar viu aí Marcela Asmar Olha a prudência É, olha lá São 11 horas e 44 minutos Vamos conversar aqui com o Flaviano Flaviano tava aqui Puxando o assunto aqui Com o Flaviano Pra saber como é que tá Aí a preparação dele Tá com 83 quilos agora Né Flaviano Isso E você tem que chegar Em 77 77, isso Tem que perder 6 quilos Até o dia da competição Como é que faz? Assim, a gente tenta Fazer um trabalho Com nutricionista Pra ir perdendo gradualmente Saudável também Pra também não ficar Debilitado no dia da luta Então a gente vai fazendo Um trabalho gradual Até no dia da luta Perder todo esse peso Eu acho que Dá pra perder Dá pra perder 6 quilos até o dia 29 Que é o dia da competição Isso Dia 28 é a pesagem Entendeu? Depois eu quero saber Esse cardápio pra fazer Ver se eu consigo perder Eu em 5 até lá também Olha só O Flaviano tá treinando Intensamente Né Flaviano Vamos ver como é que tá sendo A preparação do Flaviano Aqui na tela do Agora Eu iniciei no Maitai Eu iniciei no Maitai Faz exatamente há 4 anos atrás Então eu sou digno Aí eu sou um dele Agora como ele começou a tocar Com outros amigos nossos Que também lutaram no Rei da Selva Que foi o Leandro Luciano também participaram Também Colegas muito bons Também tecnicamente E também estou preparado Já pra isso Creio que estou muito bem Também creio que meu aniversário Também está bem E a gente vai dar um show De outro lá Com certeza É uma honra estar Tendo um evento grande Desse que é o Rei da Selva Que é um dos eventos Maiores que tem de mim Aqui no Amazonas Eu sei que vai ser Uma boa luta Que o meu parceiro Que vai lutar comigo Também está bem preparado Eu fico muito feliz Porque é um evento Que valoriza não só O atleta Mas também A estrutura por trás Do atleta São os professores Também ralam muito Porque realmente Aqui em Manaus Tem uma grande dificuldade De encontrar Patrocínio Tanto para as academias Quanto para os próprios atletas E esse evento Ele está valorizando Não só os atletas Mas só os atletas Mas as turmas que tem atrás dele São os professores São os patrocinadores E toda a estrutura em si É que eu creio que eu sei Que ele está treinando bastante Que a gente vai fazer Uma boa luta no evento E a gente vai dar show Eu já tive atletas Participando desse evento Rio da Selva E a gente só continua Porque é um evento exemplar Um evento que É muito bem organizado Tem muito respeito Com as equipes E os atletas Então é É difícil isso Hoje em dia Então para você Ter uma coisa Com toda essa engrenagem Tem toda uma estrutura por trás Tem toda uma organização E acima de tudo É uma equipe sincronizada É Aqui foram Foram três lutas aqui E fez nocaute Dos atletas Da nossa equipe E o Flaviano está treinando para isso O outro atleta está treinado também E a gente vai buscar o quarto nocaute E a gente vai buscar o quarto nocaute O que eu acho que é muito abençoado aqui O Flaviano comentando aqui Nesse material que a gente preparou É a preocupação do treinador Vocês também se preocupam com essa expectativa De quem está junto com vocês nessa batalha Flaviano? É porque Tipo assim Geralmente O Rei da Selva Acho que foi o primeiro evento Em se Em se propor Que mostrar a estrutura Que está por trás do lutador Porque não é só em si o lutador Tem uma estrutura Tem os professores Tem os patrocinadores Tem as pessoas que estão auxiliando a gente Então não é só a gente É uma Toda uma estrutura Tanto familiar Quanto questão psicológica Que tem a família também Que se não tiver a família do lado É É uma coisa que é o nosso suporte Não pode brigar em casa No dia da luta Porque fica desestabilizado Claro Com certeza Tem que estar a família do lado Agora Maral Olha só O Didmo Que é o treinador aqui do Flaviano Disse que Como o Rei da Selva O Combat 4 Que é essa edição agora Sempre tratou muito bem Com muita organização Aí Todos os atletas E todos os envolvidos Nessa super competição Você está agora Com um dos organizadores aí Exatamente O Diogo Dutras O Diogo Dutras Está aqui comigo São 11 horas e 49 minutos Olha eu gostei Do que disseram aqui Esses lutadores E promete Um combate de estreantes Que já começa A deixar um pouco Mais calorosa Essa decisão E esse Rei da Selva Nessa edição de número 4 Seja muito bem vindo Obrigado Maral Realmente O Rei da Selva 4 Ele já vem com muitas novidades Dentre elas A gente sempre costuma Abrir espaço para estreantes Então nós escolhemos Dois lutadores Que estão se preparando Já há muito tempo Que estão querendo Já fazer uma estreia E nada melhor Do que estrear no Rei da Selva Certo E realmente Eu espero que essa luta Seja muito calorosa Porque eles estão se preparando Muito São de ótimas equipes E dia 29 O bicho vai pegar lá Diogo dia 29 E o local Para mim também Chamou bastante atenção Achei oportuna A escolha de vocês Lá na Aparecida Exatamente A quadra da Aparecida Hoje Ela abriga o nosso evento Nós fizemos As duas primeiras edições Foram lá E nós tivemos muito sucesso A quadra da Aparecida Hoje ela é climatizada Ela está toda reformada Inclusive tem estacionamento Hoje na frente Da quadra da Aparecida Quem for lá Vai ter uma comodidade Vai ter um espaço Com uma estrutura Adequada para o evento E não tenho dúvidas Que quem for Vai se arrepender também Agora deixa eu te perguntar Uma coisa Quem está em casa Deve estar se perguntando Maluco Onde é que estão Havendo os ingressos Para esse dia 29 Exatamente Os ingressos Estão disponíveis hoje A partir das 17 horas Na Asia Fashion Do Amazonas Shopping Na loja Amazonas Sport Na Constantino Nery Próximo ali Ao Terminal 1 No sentido Bairro Centro E também vai ter disponível Na SD System Cheque mate Na Cachoeirinha A partir Todos os dias A partir das 18 horas Da noite Muito bom Diogo Dutra Organizador do evento São 11 horas e 50 minutos Ao longo da semana que vem Você vai conhecer Outros lutadores Está na hora Da gente fazer Aquela tradicional encarada Vem para o meio aqui Márcio Vem para o meio aqui E vamos fazer aquilo Que vocês estão se preparando Para fazer Com muita confiança Pode encarar aí Você de casa Obrigado pela audiência São 11 horas e 51 minutos Tradicional encarada Sai daí Marcelo Mas deixa só os dois Não te mete Olha Carada com muito respeito Quarta edição do Rei da Selva Combat Que você acompanha em detalhes Aqui no programa da comunidade Daqui a pouco a gente volta Com muito mais informação Na sua TV Até já Vem para o meio aqui Se inscreva no canal